Música 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 E o nome de Jeová, Deus abriu o céu e derrubou a tira E o nome de Jeová, Deus abriu o céu e derrubou a tira E o nome de Jeová, Deus abriu o céu e derrubou a tira E o nome de Jeová, Deus abriu o céu e derrubou a tira